Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar o viento. As decisões mais importantes do Congresso Nacional, quer dizer, daquele covil de ladrões que atua com uma legitimidade institucional, mas sem nenhuma legitimidade popular, foi a demonstração clara, inequívoca, de que o sistema político petucano, o sistema político brasileiro, colapsou e não tem capacidade de auto-renovação. Isso é a tese fundamental, a hipótese fundamental que eu venho defendendo e que cada vez se comprova de maneira mais clara. O sistema político da burguesia, ele é incapaz de oferecer, de buscar dentro das regras do jogo, legitimidade. E as duas decisões mais importantes e uma terceira ameaça, que está sendo urdida nos bastidores, comprovam cabalmente a minha hipótese. Primeira delas, numa votação na madrugada, o covil de ladrões decide votar um fundo público de financiamento das campanhas eleitorais, 3,6 bilhões de reais. Um volume de recursos que é superior ao orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia nesse ano. E mesmo a deputada Luísa Erundina denunciou lá um conjunto de programas do governo que seriam absoluta prioridade, não recebem na atualidade, em previsão orçamentar e menos em execução, os recursos prometidos para os políticos profissionais, os políticos burgueses, para enfrentar a campanha. É um verdadeiro escândalo, como diz a indignação popular. Mas é uma demonstração equívoca que o financiamento privado de campanha, que é um nome orveliano para a corrupção no sistema político, tampouco é sustentável no sistema público de financiamento. Porque é um escarne com as necessidades populares destinar tamanho volume de recursos quando necessidades estratégicas do país, estou mencionando apenas ciência e tecnologia, recebem menos o Ministério no seu conjunto do que os políticos vão abocanhar para suas campanhas. Aliado a esse fato, o sistema dá uma demonstração de que tampouco pode se renovar ao anunciar e estar discutindo concretamente a chamada adoção do distritão. O que é isso? Os deputados hoje são eleitos de acordo com um quórum, um percentual que os partidos detêm numa eleição ordinária. Então é possível que um partido tenha hoje um milhão de votos e não eleja nenhum deputado, porque não está entre, no caso de Santa Catarina, entre os 20, no caso de São Paulo, entre os 60 deputados mais votados. É preciso que então, o que os políticos vulgares, aquele covil de ladrão, está estabelecendo? Ele está estabelecendo algo essencial. Aqui vão ficar, vão permanecer apenas os campeões de votos. Aquela tradição da política brasileira que renovava entre 40% e 50% dos parlamentares e cuja tendência seria ser 60% ou 70% nas eleições do ano que vem, agora fica completamente como uma blindagem ao político profissional. Os campeões de votos são aqueles mais populares, aqueles que não sofrerão nenhuma inibição diante do financiamento privado, aqueles políticos milionários que têm financiamento do latifúndio, dos bancares, dos banqueiros, dos grandes comerciantes, das multinacionais, vão continuar utilizando mil formas de iludir a legislação e manter o financiamento privado. E ainda vão se beneficiar do financiamento público. Além de tudo, terão uma regra que é o distritão, os campeões de votos se elegem a despeito do voto em legenda partidária, que garante vida longa para o político profissional. E os políticos que vêm de movimentos populares, de sindicatos, independentes, etc., têm chance zero. O que significa? Que o sistema está se blindando para, na próxima eleição, impedir um grau de renovação que seria, dentro de uma consciência ingênua, ainda mais importante, uma renovação do Congresso. Se tudo isso for aprovado tal como está aí, é uma demonstração muito clara de que o sistema não tem capacidade de buscar legitimidade, e ao contrário, afirma todos e cada um dos seus vícios. Por outro lado, ainda que teve menor publicidade na imprensa, é óbvio que está ganhando força uma espécie de retomada do parlamentarismo como regime político. O presidencialismo brasileiro, que é o que está previsto na nossa Constituição, e é o que rege a vida política, um presidencialismo forte, foi sabotado por FHC, por Lula, por Dilma, e de maneira escancarada por Michel Temer, a partir da teoria, chamemos assim, inusitada e ridícula, mais uma ideologia do que uma teoria, de que aqui é preciso um presidencialismo de coalizão, que já foi uma forma de sabotar o presidencialismo e a força do presidencialismo. Mas não um presidencialismo autocrático, que teme, que muitas vezes, muita gente rechaça o presidencialismo, temendo uma vocação autocrática de nossos governantes, que de resto nunca se manifestou, sobretudo no período da democratização, ao contrário. Esse presidencialismo foi sabotado, porque o presidente tem a virtude no Brasil, na nossa história, de recorrer ao povo como protagonista. E exatamente para esterilizar essa convocatória que o príncipe faz ao povo, que o presidente faz ao povo, é que se criou essa figura esdrúxula, conveniente para as classes dominantes, do presidencialismo de coalizão. Criado por um sociólogo, Abranches, cujo texto é de qualidade para lá de duvidosa, é um texto meramente ideológico, que flerta com algumas características da sociedade brasileira, sem estabelecer claramente o que de fato é a sociedade brasileira, em termos de classes sociais, Estado e regime político. Isso foi adotado por Fernando Henrique Cardoso, como forma de legitimar o plano real, e a forma burguesa de administração do Estado, excluindo o povo, e adotado como virtude por Lula, por Dilma, e de maneira escancarada por Michel Temer. Ou seja, conferindo todo o poder, a chamada, entre aspas, classe política. Ou seja, o político vulgar, que está a serviço dos monopólios, dos grandes interesses de costa para o povo. Está sendo urdido, portanto, uma trama de estabelecer o parlamentarismo como uma forma de sabotar a rebeldia popular, que já se manifesta no país, e o rechaço na eleição do ano que vem. Em resumo, essa semana mostrou claramente que o sistema político em colapso não tem capacidade de auto-renovação. Isso significa que é tarefa da Revolução Brasileira, e de todas as forças efetivamente comprometidas com a esquerda, esquentar a chapa nas manifestações populares, na mobilização popular e na pressão contra o sistema político. Não cabe à esquerda atuar de maneira, entre aspas, responsável, buscando por dentro do sistema corrigir suas falhas. quando a classe dominante dá demonstrações inequívocas de que continua blindando todos e cada um dos vícios do sistema, mostrando que o sistema não está interessado e não pode, nas circunstâncias econômicas atuais, corrigir aquilo que uma consciência liberal de esquerda demandaria. Para melhorar! E aí Você não pode comprar o sol